E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Brawl Star Olha isso aí galera, minha conta 2439 troféus, topzera demais Vou tá abrindo junto com vocês aí 23 caixotinhas ali com mais 2 caixotes grandes Nós vamos ver o que que vem pra gente aí Eu tô tentando servir troféu, já tem uma semana Uma semana não, mas tem alguns dias que eu voltei a jogar e tô querendo voltar a postar Então tô trazendo pra vocês aqui o que eu tenho no momento E nós vamos com tudo galera, vamos com tudo Se você ainda não conheceu o canal, bota aquele like, arrebenta no like, se inscreve aí E todo mundo compartilhando o vídeo, beleza? E outra coisa importante aí rapaziada Postei um vídeo mais cedo de Clash of Clans Relíquia, relíquia 3 anos a 4 anos que eu não entrava nessa conta O vídeo tá topzera demais, corre lá primeiro link na descrição Mas vamos lá, vamos ver o que interessa aqui Vou tá abrindo aqui, depois vou tá mostrando meus Brawl aqui E vou tá jogando, beleza? Vou tá jogando, vamos começar aqui nessa parada aqui E vamos ver galera, vamos coletar aqui, ó Consegui esse camaradinha aqui, ó Vamos lá, beleza? 50 de ouro Tem uma caixinha aqui, moleque Vamos ver o que que vem pra gente, rapaziada 16, beleza? Tô jogando no emulador, tá? O emulador é complicado, é difícil, tá? Que não dá pra você dar aqueles predict ali Direcionar Mas vamos lá, vamos lá Eu também jogo no iPad, jogo no celular, tá? O que tá disponível na hora Porque pra gravar é melhor aqui no PC, beleza? Vamos coletar aqui, ó Moleque Opa Vamos jogar em quem isso aqui, cara? Rapaz Eu vou jogar, acho que no Brawl aqui Eu acho mais fraquinho do jogo, cara Eu acho que eu vou jogar nessa mulher aqui, mano Cadê ela? Vou jogar nela É, vou jogar nela Eu achei ela muito fraquinha, cara Pô, pra subir troféus com ela é muito ruim, cara Beleza Atualização desbloqueada Dá aí, ó, mais 50 aí Olha isso Quantas caixinhas a gente vai abrir, cara? Beleza O próximo aqui, ó Com 2,500, valeu? 2,500 a gente vem Beleza E vamos lá, galera Vamos lá começar a abrir aqui, ó Um Brawlerzinho aqui Cadê? Ah, tá a paradinha aqui pra melhorar, né? 20 de ouro aqui Vamos melhorar logo agora, galera Vamos melhorar logo agora Que a gente tem dinheiro A gente tem dinheiro Hum, hum, hum E dá pra melhorar de novo, ó 35 de ouro, beleza Show de bola Dá pra melhorar 75 de ouro É, não vou melhorar ela não Vamos esperar um pouquinho, né, galera Esperar um pouquinho Vamos lá Vamos começar a abrir aqui, galera Vamos começar a abrir aqui Beleza Show de bola É isso aí, ó Beleza Vamos lá Show de bola É o primo aí Seizinho Isso aí, garoto Isso aí Mais 14 de ouro E sai Essas caixinhas aqui É muito top, né, galera Ó, ó 19 de ouro Veio a Pan 4 Veio o Bull também Show de bola 8 pro Bull Maraca Tô com vários caixotinhos aí, cara Ó, que top Garoto 70 de ouro Vamos lá A Pan Ganhou 5 ali Beleza Aí sim, ó Jesse Ó, moleque Opa Aí sim Galera Vocês que tão mais por dentro aí, galera Como que realmente funciona essa parada aqui Eu tenho 74 Vale a pena gastar tudo aqui nesse evento? Deixa nos comentários aí vocês aí Que tão Pro no jogo Tão pro no jogo Vamos ajudar o Tuba, galera Vamos ajudar o Tuba aí, ó Beleza 4, vamos lá Vamos lá Beleza Show de bola Caraca, é muita caixa pra abrir, cara É muita caixa pra abrir Show Ó, o Bull 5 Aí sim, garoto Ó, é o Primo 5 Pô, essas caixinhas top, né, cara Opa, mais um aí, ó Beleza O problema é isso aqui, cara É ficha, cara 27 minutos ganha 20, 200 Opa Não, foi errado Foi errado O ruim é isso, galera O ruim é isso Vamos deixar aquelas caixas grandes por último Beleza, ó 6 pro Barley Ó, a Shelezinha aí, ó Tá maneiro Vamos lá Vamos lá, moleque Aí sim, é o Primo 7 Barley 8 Beleza Caraca, toda hora tô clicando direto aqui Rapidamente, beleza Ih, pensei que tinha travado, cara Pensei que tinha travado 70 de ouro Bull de novo aí, ó Ó, moleque Aí sim, ó A Penny tem 10 Tá bonito Beleza Cadê? Tamo com 1.000 de ouro ali, hein, galera Tamo com 1k de ouro Tá bonito Veio 12 só Colt Veio a Bibi Veio 6 Essa Bibi aí tá sinistra, hein De repente ela evoluída Ela é boa, né Deixa nos comentários aí Quem curte ela aí E deixa Deixa nos comentários Os seus Brawlers favoritos aí Caraca, 25 3gm, moleque Caraca, 25 Agora foi sinistro ali, hein Ajudou bastante Beleza Show de bola Vamos lá Ó Pouco 15 Boa Tá bonito Aqui as paradas, hein, galera Tá bonito Uh, moleque 22 de ouro Pênis Vem aí Já vai dar pra upar ela Beleza Ó, dá pra upar vários Brawlers Vamos pegar todos aqui Depois a gente vê negócio de upar Brawlers Beleza? Show 24 Rico aí, ó Tá maneiro A pênis tem 10 Opa, show Isso aí, garoto Isso aí Vamos lá Eu vou deixar vocês falarem pra mim Quais que eu tenho que upar com ouro Que eu tenho aqui, ó Beleza? Dá a dica de vocês aí Qual é a mais vantagem aí E vamos lá Não vem os Brawlers nessas caixinhas não, galera Nem com sorte Deixa aí vocês aí Que vão tomar por dentro aí Vambora Moleque 8 Faltam 8 caixinhas Beleza? Uh, moleque Aí sim, ó Dá na mic Acho que é assim que se fala Mais dois aí Ingressos de evento Ih, moleque Tá bonito demais Uh, 17 Não vem mais A Sherry veio 4 Coach veio 25 Opa Duplicador de fichas, galera Aí sim, galera Aí sim Duplicador de fichas é top Beleza Show 21 aqui, ó Beleza Isso aí, garoto Ó, a Dynamite 22 Eu tenho um duplicador de fichas Eu tenho duplicador de fichas Então, galera Eu não vou jogar Porque eu tenho que esperar Completar as 20 Senão eu vou jogar fora Duplicador ali Beleza? 21 aí Poder Beleza Caraca, esse coroinha Tá vindo um montão, hein Beleza Bibi, né Show Tá bonito, galera Tá bonito Tá ela ali Tava jogando com ela Tentando subir Soféus com ela Deu, garoto Boa Aí sim, garoto Trezinha Hoje, sem querer Eu abri um baúzinho Daquele grande ali Sem querer Foi aonde veio Depois eu vou mostrar O Braulio que veio Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Cadê? Veio Cadê ela? Veio ela aqui, ó Veio a Penny Eu ganhei ali Entendeu? Só que eu não tava gravando, né Não tava gravando aí Mas tá maneiro Vamos lá 22 de ouro Bibi 6 Penny 7 Ih, rapaz A parada aqui tá bonita Essas duas aí Então carne de pescoço, hein É agora Tá chegando Já, já, hein, galera Já, já, moleque Beleza Show de bola Boa, garoto Boa É agora, galera É agora, ó Ó, moleque Baúzão bolado Ó Ó, 49 de ouro Será que vem, ó 13 do pouco Tem mais duas fichinhas Pra abrir ali, ó Uma bibizinha ali, ó Tá maneiro Boa Ó, Anitta 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 Veio 52 Veio eventozinho aí, ó Veio 3 geninhas Show de bola Não veio Brawler Beleza Vamos abrir esse outro aqui, galera Vamos abrir o último Isso 30, cara 30 de ouro aí O Brock aí, ó Beleza Tá bonito Vamos lá Um coachzão aí, ó Dá pra upar ele também Beleza Show de bola Olha isso, galera Ganhei o corpo, malandro Ha, 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 ha Moleque Dispara 3 adagas Malandro Envenenada Moleque Show de bola Parceiro 3 geninhas ainda Tá lá, moleque O Corvo é o quê? O Corvo é lendário? Será? Não sei, galera Não sei Vamos ver aqui, ó Lendário, malandro Ganhamos Ha, 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 ha Moleque Ganhamos um lendário Beleza Rapaziada Vamos selecionar ele aí Boladão Boladão mesmo Então, galera Deixa eu mostrar o Hebron aí Que vocês acham que tem que ajudar o tubo aqui, ó Pra evoluir, ó Tem o coach aqui, ó Tem a Jesse pra evoluir Tem o Danamike Beleza Tem o Poco Tem a Penny E tem a Bibi E tem esse candango aqui, malandro Lendário, malandro Lendário, cara Lendário Beleza Tem notícia Tem loja aqui Tem parada nova La loja aqui Ó, vamos ver Uh, moleque Não tem dinheiro pra comprar esse não, ó, pá Tem dinheiro pra comprar esse não Ainda não Dependendo de vocês Eu vou investir no jogo, tá Dependendo de vocês Eu vou investir no jogo Então, rapaziada O vídeo de hoje é isso daí Eu espero que tenham gostado Tomo junto Abração Fui